Falando aqui então sobre o setor policial, porque olha só essa notícia, fetos de liama espalhados, 25 ao todo, foram apreendidos na fronteira do Brasil com a Bolívia, durante uma operação conjunta entre Ministério da Agricultura e Pecuária. Só corrigindo então, são 25 fetos empalhados, pessoal, dessas liamas. Além dos fetos, cerca de duas toneladas de mercadorias irregulares, entre roupas, alimentos, também foram apreendidas. E essa não é a primeira vez que esses fetos de liama são apreendidos na região. Em maio, uma fiscalização da Receita Federal terminou com uma apreensão de 150 fetos da liama. Eles estavam mumificados dentro da mala de uma mulher, próximo a Corumbá. Quem traz mais informações pra gente é o Chicão de Barros. A apreensão da carga irregular aconteceu durante uma fiscalização em que dois ônibus foram parados no posto Esdras, na fronteira de Corumbá com a Bolívia. Um boliviano de 25 anos, identificado como dono das mercadorias, não apresentou nenhuma documentação fiscal, caracterizando o comércio irregular. A carga foi apreendida e ele foi liberado. Segundo o homem, a mercadoria seria revendida em São Paulo. No último mês, apreendemos 175 fetos de liamas, que estavam sendo trazidos da Bolívia para o Brasil. Essa ação envolveu duas apreensões e foi resultado de parceria da Receita Federal com o Ministério da Agricultura e a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. As apreensões foram realizadas no posto Lampião Aceso, em ônibus de passageiros, que saía de Santa Cruz, na Bolívia, com destino a São Paulo. Os dois casos eram bolivianos, que após prestarem esclarecimentos, foram liberados. Esse tipo de importação, além de ilegal, é considerado um crime ambiental e é importante informar que a fiscalização seguirá, com vistas a combater esse e todos os tipos de importação irregular. Depois da apreensão, os fetos de liama foram levados para incineração. Com relação à apreensão de fetos de liama na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, foi necessário realizar a incineração do material apreendido. Isso se deve pelo risco de introdução de doenças ou pragas exóticas no país, visto que a liama não faz parte da fauna brasileira. A importação ilegal de produtos de origem animal ou vegetal representa um risco muito grande para o agronegócio brasileiro. Um exemplo disso é a febre aftosa. As liamas, por exemplo, são afetadas pela doença e elas podem carrear o vírus para o território nacional. O nosso estado acabou de receber o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, uma reintrodução do vírus no país traria prejuízos incalculáveis para a precária nacional e sumatogrossense. Os fetos de liamas são utilizados por uma parcela da população do país para rituais de oferenda para a Mãe Terra. Acredita-se que esse ritual muito antigo pode trazer saúde e prosperidade. Muito triste tudo isso, né, pessoal? Olha só, tardinha das liamas, 25 apreendidas agora, empalhadas em maio. Já tinham sido 150 fetos de liamas mumificados, também encontrados dentro da mala de uma mulher. Tudo isso próximo a Corumbá e, claro, quem tiver informações não só disso, como qualquer outra denúncia, procurar a polícia, procurar a delegacia e, claro, que eles vão atender e continuar, começar atrás dessas pessoas. E, nesse caso aqui, a polícia segue fazendo essa investigação, tá certo, pessoal? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal.